Fico sentada a noite inteira à janela Ela sabe que eu só penso nela E é por mostrar o meu amor que me magoa Deixa o meu coração toda à toa Fico a chorar a noite inteira à janela A lua me disse para esquecê-la Tens que ter amor próprio e o tempo é de cautela Senão essa paixão vira uma cela Tu és livre, tu és livre Abraçaças pra voar, 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 voar Tu és livre, tu és livre Abraçaças pra voar, 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 voar Sabes que eu te amo e tu conheces Muito bem, meu coração como ninguém Quando mostrei o meu sentimento de verdade Do teu lado já não havia reciprocidade Meu bem, esqueceste que eu sou teu homem Eu vou te lembrar Parece que foi ontem que te pedi em casamento Me trataste como um jumento, brincaste com a minha vida Brincaste com a minha cara, brincaste com o meu tempo Fico sentada a noite inteira à janela Ela sabe que eu só penso nela E é por mostrar o meu amor que me magoa Deixa o meu coração toda à toa Fico a chorar a noite inteira à janela A lua me disse para esquecê-la Tens que ter amor próprio e o tempo é de cautela Se não essa paixão vira uma cela Tu és livre, tu és livre Abraçaças pra voar, 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 voar Tu és livre, tu és livre Abraçaças pra voar, 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 voar É que eu preciso mais de mim Só não quero me entregar para não ter o suficiente Também não quero é fingir que o que eu sinto é verdadeiro Quando faço de frente Liberdade não se compra E eu levo em conta o quanto essa life dá voltas Talvez não seja a nossa hora Cada segundo eu sinto quando vejo que ainda choras O melhor é me esquecer, deixar passar Também não quero me prender, só pra te amar Só depois vais entender o que é passar Por essa dor que não se vê, te escuta passar A lua disse muito bem, não tentes contrariar Não queres que refém, só vais te aprisionar Por alguém que não te quer e só te vai prejudicar Claro a minha liberdade, eu não vou abdicar Desculpa se eu roubei, pisei Deu coração ao relento, deixei Deu sonho de casar comigo, matei Sou um perigo emotivo pra quem Tenta amar-me nesta fase que eu Não quero o pússola pra guiar-me, sei Não posso dar pela metade O que não pode completar-me Melhor pra ti é não lembrar-me Pra chorar a noite inteira pra janela A lua me disse para que esquecê-la Desde que ter amor próprio e o tempo é ter cautela Se não essa paixão vira uma cela Tu és livre, tu és livre A peça haste pra foar Voar, voar, voar Tu és livre, tu és livre A peça haste pra foar Voar, voar, voar Ah, ah, ah